Sim, bom dia, bom dia a todos, bom dia Ana. A gente vai preparar aí bastante coisas coloridas, nós vamos preparar aí bastante cupcakes, nós preparamos aí, começamos aí com os rocambole colorido e nós vamos também preparar aí uns panetones, chocotones normal, mini, vamos fazer aí uns chocotones trufados e vamos abusar bastante das cores, coisa que a criançada gosta. Nós vamos colocar uma mesa aqui pra gente expor todos os nossos produtos, então vai ficar bem legal. A partir de hoje à tarde já vai estar tudo exposto aqui e esse festival aqui começa hoje, amanhã e vai até domingo. Então vai estar bem legal aí a exposição que nós estamos preparando, que nós estamos fazendo lá dentro. Esse festival, o Super. Bom Retiro, faz devido ao Dia das Crianças? Isso, é uma festa aí, né, em comemoração ao Dia das Crianças. Já é o segundo ano que eu participo, o ano passado nós fizemos também, foi um sucesso absoluto, graças a Deus, o pessoal gostou. E devido ao sucesso do ano passado, nós estamos fazendo esse ano de novo e eu espero que aí a gente faça por vários anos seguidos aí. Nós estamos fazendo os cupcake, cake tones e mini panetones trufados, que já estamos preparando para o Natal esse mês. A partir de amanhã já vai ter panetone, chocotone trufado, chocotone normal, panetone normal. E vamos fazer uma promoção de cake tones para as crianças também. E a criança amanhã, vamos escolher 15 crianças para vir aqui amanhã fazer seu próprio cupcake, para os seus pais aproveitarem e trazer hoje também, que já tem. Aproveitar o festival do shopping que tem hoje aqui, a 2h50, e traz o seu filho para vir pegar seu próprio cupcake também e preparar o seu. Hoje e amanhã aqui até as 8h30, e amanhã durante o dia todo aqui com a gente. E lembrando também que temos que a promoção, o festival de prêmio do Super Ponto Bom Retiro, dos 14 anos do Super Ponto Bom Retiro, na compra de, acima de 50 reais, vai ganhar o seu cupom para concorrer prêmios. São mais de 30 prêmios esse ano do Super Ponto Bom Retiro. Traga o seu filho para cá, a sua filha, a gente vai fazer bastante coisa legal, a gente vai, como eu disse, nós vamos preparar uma mesa aqui, vai estar bem bacana, vamos colocar bastante coisa colorida, vai chamar a atenção da criançada. E assim, a gente pensou também em nada de peça grande, que é para a criançada, então a gente vai trabalhar com tudo pequeno, o mini panetone, o mini chocotone, os cupcakes, fizemos eles já pequenininhos, a gente só vai decorar agora. Então assim, traga o seu filho, a sua filha para cá, tenho certeza que eles vão adorar.